Oi gente, o meu amigo Pedrinho tá vindo e ele vai pisar nessa armadilha que eu construí bem aqui ó, nessa armadilha, ele vai pisar, fica olhando, aqui embaixo eu coloquei um monte de TNT, olha aqui ó, um montão, ele vai pisar agora, eu só olhando o Pedrinho e lá vem o Pedrinho, tá quase chegando aqui na minha armadilha, lá ó, lá, lá ele, vai pisar, vai pisar gente, fica olhando, um, dois, três e... Pisou, pisou, ué, a armadilha não fez nada, ah não, essa armadilha é de quinta categoria, ah, a trollagem do meu amigo Pedrinho deu errado, mas agora eu vou fazer uma que vai dar certo, o Pedrinho já já vai vir tomar banho, e esse é o chuveiro, A água do chuveiro é uma água limpa, e essa água vem daquela caixa d'água bem ali que tá em cima da minha casa ó, caixa d'água, eu vou subir naquela caixa d'água e eu vou colocar sapo na caixa d'água A água tá limpa, mas quando a gente coloca um monte de sapo na água, a água vai ficar de sapo, e eu vou colocar todos os sapos que eu tenho aqui, todos os meus sapos, aí a água vai ficar verde, aqui ó, a água já tá toda verde de sapo, toda verde Aí quando eu chegar lá no chuveiro, e o Pedrinho vai abrir o chuveiro pra poder tomar banho, né, aí quando ele for tomar banho, vai cair uma água de sapo em cima dele, aqui ó, água de sapo, mostrar, abri e... Olha lá, é uma água suja de sapo, eu não entro nessa água nem que me pague É, então eu vou fechar aqui, agora eu vou esperar o Pedrinho tomar banho Pedrinho, já tá na hora de você tomar banho Já tô indo, Lóquice Olha lá, o Pedrinho tá indo, gente Ele tá indo tomar banho agora, o Pedrinho, na água de sapo Vou ficar aqui olhando Olha lá, ele tá entrando no banheiro Entrou, entrou Entrou Agora o Pedrinho, ele vai dar um grito, que ele vai tomar uma água de sapo na cabeça dele Vou ficar esperando ele dar o grito Pedrinho Pedrinho, você tá tomando banho Ei, Lóquice, dá licença Você não sabe que isso é uma invasão de privacidade Mas não era pra sair água limpa, era pra sair água de sapo Que água de sapo o quê? Você deve tá ficando maluco, Lóquice O Pedrinho não tomou água de sapo Era pra ter caído água de sapo aqui Água de sapo E caiu água limpa Sai, 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 sai Agora eu fiquei infectado de sapo Ah não, mais uma trollagem que deu errado Mas agora o Pedrinho quer dar um mergulho nessa piscina com água Mas quando eu puxo essa alavanca, aquele drop joga uma lava E a piscina vira uma lava E o meu amigo Pedrinho vai dar um mergulho aqui E ele já tá vindo Eu vou me esconder aqui atrás pra ele não ver Aqui ó Vou esperar ele entrar na água Quando ele entrar eu vou puxar a alavanca Assim, aí vai virar lava Fica olhando Ele tá vindo Tá quase chegando já Ele vai entrar na água Ele tá quase vindo Ele tá quase chegando Ali ó Pedrinho, meu amigo Ele tá quase Ele vai pular Só mais um pouco Só mais alguns passos Ali ó Quase Pulou Vou puxar agora Puxa Oh Ué Láx, a piscina tá muito boa Vem cá nadar comigo Vem Oh Eu Eu puxo Ah Puxo, 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 puxo Ué A piscina não virou lava Láx, você não quis nadar comigo Então eu vou embora Ah Era pra essa piscina ter virado lava Nada que eu faça funciona Uau Ai Ah Não Queimou Queimou tudo Olha lá Queimou Ah não Queimou tudo Minha roupinha Ah não Tudo que eu faço dá errado E hoje eu tô ficando bravo Eu tô ficando bravo A próxima trollagem que eu vou fazer Vai ser impossível dele pegar Eu vou atrair o Pedrinho Aqui pra minha armadura de diamante Eu vou prometer pro Pedrinho Que eu vou dar minha armadura de diamante pra ele Ai quando o Pedrinho tiver subindo essa escada Ele vai falar assim Obrigado Lóquis Ai ele vai cair aqui E nesse buraco Eu vou encher de cobras Vou pegar todos esses ovos E espalhar de cobras Aqui ó Cobra não É jacaré Jacaré dá mais medo que cobra né Dá mais medo O que vocês acham que dá mais medo Jacaré ou a cobra? Eu acho que é o jacaré Aí agora é só eu ir embora Antes que os jacarés fiquem com fome Porque o jacaré ele só morde Quando ele tá com fome Quando o jacaré não tá com fome Ele não morde Aí depois é só chamar o meu amigo Pedrinho Pedrinho, Pedrinho Eu tô dando a minha armadura de diamante pra você É só você seguir a escada e pegar Pedrinho Nossa Lóquis Uma armadura só pra mim é? Sim Pedrinho Só pra você tá bom? É só você subir a escada Retinho tá? Desse lado de cá tá bom? Isso Isso Pedrinho Vai subindo tá? Aí quando você chegar lá em cima Você pode pegar a armadura A tela é sua se você chegar em cima tá bom? É sua tá bom? Lóquis obrigado Cheguei aqui em cima Ele pegou a minha armadura Lóquis Você é o melhor amigo do mundo Eu vou contar pra todo mundo Que você me deu a armadura Oh não Pedrinho Ele pegou a minha armadura Pegou a minha armadura Era pra escada ter funcionado Nada que eu faço eu funciono Tudo que eu faço tá errado Tudo Uou Ah não Tô caindo Uou Oh 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 não Os jacarés agora tão com fome Eles tão com fome Os jacarés Virei comida de jacaré Mas agora eu vou fazer o maior desafio de todos Com o leão O Pedrinho vai entrar Só que quando ele tirar o pé dessa placa de pressão A porta vai fechar E ele vai ficar preso lá dentro com o leão Pedrinho Pedrinho Eu duvido você fazer carinho no leão Eu tenho coragem de passar a mão no leão sim Lóquis Eu sou corajoso Tá bom Pedrinho Se você é corajoso Vai lá e passa a mão no leão então A gente O Pedrinho tá indo Ele vai pisar na placa de pressão Vai abrir a porta Fica olhando Vai pisar Vai abrir a porta Olha lá Pisou Abriu Agora ele tá indo Ele vai passar a mão no leão Ele tá passando Agora eu vou fechar a porta Aqui Lóquis Eu não falei pra você que eu era corajoso Tô passando a mão no leão Nossa porta não fecha Viu só Lóquis Eu falei pra você que eu era corajoso Tá bom Se ele consegue passar a mão no leão Eu também consigo passar a mão no leão Alô Me ajuda Eu tô preso na jaula com o leão Eu tô preso Amiguinho Amiguinho Calminho Eu só quero fazer carinho Calminho Ai Ele acordou Ah não Ah não leão Por favor leão Meu amigo leão Amigo Ah não Eu tô preso com o leão na jaula Caiu na água Não sabe nada Não sabe nada Vai ficar com peixe e tubarão Não sabe nada Lero 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 Não sabe nada não Oh oh Sabe nada sim sensação Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto